Olá, gestor e gestora! A ferramenta Painel de Conjuntura e Programas Sociais, também chamada de PIC, ou PIC, é usada no monitoramento e avaliação do Plano Brasil Sem Miséria. Os painéis são conjuntos de gráficos, normalmente seis, que medem a variação dos indicadores sociais ao longo dos meses. Eles são usados para monitorar os programas sociais e a evolução da condição de vida no país, nos estados e nos municípios. Para começar, vamos entrar no site da SAGE no endereço www.mds.gov.br barra SAGE. Uma vez na página, clique em Painel de Acompanhamento da Conjuntura e Programas Sociais. É uma das primeiras ferramentas. Os painéis estão divididos em três grandes grupos, que por sua vez podem se subdividir em mais grupos. Em Plano Brasil Sem Miséria, temos painéis para o monitoramento do ingresso de beneficiários nos programas sociais, acompanhamento de condicionalidades e de repasses federais para os estados e municípios. Os painéis de acompanhamento de contexto e conjuntura socioeconômica ilustram a evolução da renda, educação e emprego. Os painéis de programas, benefícios e serviços monitoram os programas do Plano Brasil Sem Miséria. No momento, só há o painel de garantia de renda. Vamos escolher o painel de garantia de renda para demonstrar o funcionamento do PIC. Tudo o que for mostrado aqui também funciona para os outros painéis. Será aberta uma nova aba no seu navegador com a página dos gráficos de garantia de renda. Cada painel traz um conjunto de seis gráficos. Os gráficos do painel garantia de renda medem o crescimento de benefícios como bolsa-família e do atendimento a públicos especiais, como gestantes e jovens de 16 a 17 anos. Clicando no ícone do livro de cada gráfico, você pode ver a fonte do dado. O nome no canto direito da tela identifica a região que está sendo analisada. Como padrão, os painéis exibem informações do Brasil, mas é possível escolher um estado ou município específico. Nós vamos mostrar como se faz. Note esta barra no pé da página. Ela permite filtrar as informações do painel. Clique no botão Modificar. Depois, você pode escolher uma região, um estado ou um município. Vamos fazer um teste escolhendo o município de Ouro Preto. Para isso, primeiro selecionamos a Unidade Federativa de Minas Gerais e depois procuramos Ouro Preto na lista de municípios. A mudança é automática. Novos gráficos foram gerados, dessa vez com informações de Ouro Preto, como podemos constatar ao olhar o canto direito da página. Movendo o ponteiro do mouse sobre a linha de qualquer gráfico, podemos ver a mudança em números absolutos. Observe a data no balão acima dos resultados. Para visualizar melhor um gráfico, clique neste botão. Para pular para outro conjunto de painéis sem ter que voltar até o site da SAGE, passe o mouse sobre a opção Painéis na parte superior da tela e escolha uma nova opção. Os painéis de conjuntura e programas sociais servem tanto para monitorar os resultados do Plano Brasil Sem Miséria, quanto para acolher dados para avaliação. Sugerimos que você explore a ferramenta em busca dos gráficos mais úteis para o seu município. Boa sorte!